Salve, salve, coelhada! Vamos ver com mais um Techabits, né? Para falar um pouquinho sobre a Lei do Mandante, já que a gente sofreu um pouquinho com ela essa semana, né? Antes de mais nada, lembre sempre de dar aquele like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ativar as notificações para receber sempre avisos de novos conteúdos, como, por exemplo, do pós-jogo que a gente fez no clássico, né? Esse fim de semana. Esse fim de semana não. Aconteceu no meio da semana. E, bem, eu já fiz um vídeo no passado aqui, falando um pouquinho sobre os aspectos financeiros da Lei do Mandante e de por que ela não é exatamente uma coisa positiva para clubes que não têm tanta projeção de mídia. E aí, basicamente, só relembrando, é que ela vai na contramão do que é feito lá fora. Ela vai na contramão das ligas, da liga inglesa e de outras ligas europeias, que se juntam para conseguir melhores acordos televisivos para todos os clubes. E é aí que todos os clubes possam receber um pouquinho mais. É claro que se o acordo lá fosse individual, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, ganhariam mais dinheiro do que Burnley, Watford, Aston Villa e etc. Mas, não é a forma como eles fazem, até para conseguir manter a liga mais equilibrada e conseguir fazer com que os clubes de lá sempre melhorem. Outras ligas, como a liga belga, a liga dinamarquesa, elas se juntaram para conseguir fazer acordos coletivos de mais de uma liga para conseguir que os clubes tenham mais dinheiro, porque sabem que as suas ligas em si não são tão vantajosas. Então, quando eles vendem para os agentes televisivos de internet ou de canais internacionais coletivamente, eles conseguem mais dinheiro do que vendendo de forma individual. e por isso eles se juntam. Aqui, a gente separou ao máximo. Separou a ponto de que a televisão pode negociar com cada clube individualmente os seus jogos em casa. Isso é ruim, porque ela vai só aumentar aqueles tipos que têm mais mídia e mais torcida e já ganham mais dinheiro. Vão continuar ganhando ainda mais dinheiro e os clubes que têm menos mídia hoje tendem a ganhar ainda menos dinheiro do que já ganham. E além de criar um vácuo, que alguns jogos que não são interessantes podem simplesmente não ser comprados. Por exemplo, para vender direito televisivo. A televisão pode chegar e vai querer comprar América e Flamengo, América e Corinthians, América e Santos, jogos como América e Cuiabá, América e Juventude, América e Havaí. Pode ser que não tenha interesse e a gente não consiga vender. Então, hoje vai vender o pacote inteiro por um preço menor do que a gente já vende, porque vão ter jogos que a televisão vai falar simplesmente Ah, esse jogo eu não quero, então se você quiser eu vou comprar especificamente ou se quiser tudo é isso aqui. Ou a gente vai acabar vendendo só aqueles que a televisão quer por um preço para tentar ganhar um pouquinho mais e vai acabar com jogos que a gente não vai ter como transmitir. Ou é o que muitos clubes vão fazer, gerar transmissões de qualidade ruins. Como, por exemplo, é o Campeonato Carioca, que não teve acordo televisivo, a Federação Carioca resolveu transmitir ela mesma, não tem o know-how, e aí tiveram muitos problemas de jogos que foi difícil de ver, a transmissão caía e as imagens estavam ruins para as duas primeiras soldadas do Campeonato Carioca. Isso aconteceu. Exatamente por isso. Então, é uma coisa a se pensar. Outra coisa é o que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro. Transmissões extremamente clubistas. Isso vai ser cada vez mais comum. Ano passado, a gente já teve esse problema contra o Atlético Paranaense que a transmissão foi pela TV Furacão. Ou seja, foi uma transmissão clubista. Para piorar, o Atlético Paranaense não vende os jogos específicos para serem comprados porque as outras torcidas comprem. Ou você assina a TV Furacão como um todo, e aí você vai conseguir assistir os jogos. Ou você tem que se inscrever pelo tweet deles, que fazem uma transmissão baseada com aqueles reacts, como são os vídeos do Casimiro. Tem um cara reagindo à transmissão da partida, reagindo ao jogo. E aí a transmissão já é clubista, com mais um funcionário do clube, com interação com as torcidas do clube dele, falando sobre o que está acontecendo na partida. E aí fica ainda pior para quem é neutro querendo assistir a partida. E se você ainda não é exatamente fã desse tipo de transmissão pelo tweet, com alguém só comentando o que está acontecendo no sentido de brincar, aí fica pior ainda. Ou acontece algo que é o que foi o jogo contra o Cruzeiro. E aí, não sou eu falando que foi clubista porque eu não gostei da transmissão. Você pode ver aqui o narrador, o Piquitito, falando que a transmissão foi pensada para os torcedores do Cruzeiro. O que é pior, porque a TV Tempo, ela vende cada partida. Então, você pode, às vezes você quis, nós americanos, queríamos assistir a América do Cruzeiro, então compramos e fomos extremamente maltratados mesmo. A transmissão chega, eu acho que foi um desrespeito para o torcedor americano que comprou aquela transmissão e para a América como instituição, pela forma como foi representada, a forma como foram comentadas as coisas que ocorreram na partida. Isso é um desrespeito contra a América também. Isso vai ser cada vez mais comum, porque ou vai ser a TV do clube que vai transmitir, ou às vezes um canal de mídia local que vai transmitir assim, e isso vai ser pensando em formas como o Cuiabá vai fazer para fazer suas transmissões. Isso vai ser ruim, porque ou vão ser transmissões que não vão ter qualidade, ou ser transmissões que não vão ter qualidade e vão ser clubistas, ou transmissões clubistas. Isso é ruim para o público que quer assistir. Eu não gostei da transmissão de uma forma como eu assisti, para além dos problemas técnicos, como não tinha um replay, que eles não tinham nenhuma câmera que estava mostrando o Vagninho agredindo o Patrick. Você vê mais ou menos o relance, você vê que ele dá o soco e a gente sabe que acertou. Mas assim, você não consegue ver lá pela câmera, porque eles não estão preparados para esse tipo de transmissão. Não tem o know-how, por exemplo, que outras emissoras de televisão têm. Isso é ruim. Vai lembrar o América, quando você transmitiu para o TV Coelho clássico contra o Atlético, num jogo treino, né? Que outras pessoas tinham uma câmera que ficava indo, e não tinha mais nenhum outro ângulo. Às vezes ele se perdia no lance na hora de acompanhar. Os comentaristas e narradores não eram muito bons ainda, você vinha som de fundo do que estava acontecendo, de comentário, de gente perto. Então foi ruim nesse sentido. Foi a primeira transmissão do TV do Coelho, dá para relevar. Mas isso vai ser cada vez mais comum em jogos que não conseguirem ser desovados. Como, por exemplo, pode ser, não foi o nosso caso, que a Globo comprou um pacote maior do Mineiro, mas a Caldense América. É um clube do interior que não tem tanta torcida. Ainda que a Caldense tenha um pouco mais de torcida, mas que não tem tanta relevância. Contra o Clube da Capital que não tem tanto apelo de mídia. Que já ia jogar com as reservas e da base. Então pode ser um jogo que não tem apelo de mídia. E aí a Intelizona nem se interessa em transmitir. E aí ou a Caldense transmitiria com a TV Caldense, por exemplo, e aí você pensa que qualidade que ia ter a transmissão, para além de ser clubista, ou não ia ter transmissão nenhuma. E isso pode se dizer para os Jogos do Cruzeiro, por exemplo, que vão jogar contra os times do interior. Se a Globo não pegou e fez um acordo com os times do interior para transmitir todas as partidas, que não são transmitidas, mas para poder transmitir pelo menos os clássicos, acabou. Tipo, os Jogos do Cruzeiro vão fazer contra os times do interior e podem não ser transmitidos também. Então é um caso a se pensar esse tipo de acordo. Então, é ruim. E aí, ruim porque a gente tem que pensar que o jogo, ele é feito para os torcedores de ambos os times, mas também para o fã de futebol, o neutro. E aposto que se tinha algum neutro que queria assistir o clássico de Minas, e comprou o jogo para assistir, que também não gostou da transmissão, a forma como ocorreu. Isso não é legal. Para quem é neutro ali assistir a forma como foi, de respeito a uma das equipes, não é uma coisa legal, não é um time de transmissão bacana. Isso pode dificultar uma pessoa a gostar do esporte. Isso pode dificultar... Um, vai dificultar que alguém goste, tanto que bate num time, como se basicamente uma América fosse o culpado por tudo que estava acontecendo ali, e não foi. Pode dificultar um cara a querer torcer para a América, ou até mesmo para o Cruzeiro, como foi a transmissão. Ou a de gostar do esporte como um todo, e atrair novos torcedores é importante. O beisebol está sofrendo com isso, lá fora, porque não consegue atrair os jovens para gostar do esporte. Então tem perdido muito público lá nos Estados Unidos, por conta disso. E se o futebol não tomar cuidado, e tiver transmissões cada vez... Por conta da cena do mandante, transmissões que vão ser transmissões ruins, em termos de qualidade, ou ruins porque são clubistas, ou às vezes ruins, porque elas vão ser de qualidade ruins, e clubistas, a gente pode acabar tendo engajamento de novos fãs, e aí ter o prejuízo já financeiro, querido, mandante causa, e um prejuízo com a questão de público para assistir, porque não vai ser um produto atrativo. Basicamente, eu acho que a forma como foi transmitido o Cruzeiro e a América não foi uma coisa atrativa. Eu não gostaria de assistir por aquele veículo novamente. É porque eu sou fã da América e se por acaso o ano que vem a coisa ser igual, eu vou assistir porque eu gosto do América. Mas assim, se eu só gostasse do esporte, eu acho que eu nem ligaria mais de assistir, como já descei de assistir jogos de outras ligas europeias, porque eu parei de gostar das transmissões. Na língua inglesa eu já assisto muito pouco, porque eu acho as transmissões de hoje bem piores do que as transmissões de 5, 10 anos atrás. Então, é mais ou menos isso. Bem, eu quero as suas percepções do que você acha, se você acha que a Lido Mandante tem alguma coisa positiva, deixe um comentário aqui se você concorda comigo em algum dos pontos. Também deixe um comentário, às vezes se você discorda, pode falar aqui, a gente lê todos, toda essa interação gera um bom engajamento. Além de deixar aquele like no vídeo, que sempre ajudou bastante, se inscrever no canal, porque a gente está rumo aos 3 mil, e também ativar as notificações para receber avisos de novos conteúdos, como por exemplo, o programa que a gente vai ter no domingo, falando do clássico e do jogo de amanhã. Ok? Um abraço a todos e falows! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto